Eu passei, não sei o caminho Mas se quiseres vou fazê-lo sozinho Sinto ao de leve os pés no chão Estás a um metro, não estranhes então Salta bem alto, que eu cá do fundo Rio e choro tudo num segundo Posso passar por ti sem olhar Fica entre nós, não deixes andar Vou voar, se queres Quem sou eu para jogar? Não me estudes a mim Sou tão normal, não me quero assustar Não me quero assustar Eu passei, não sei o caminho Mas se quiseres vou fazê-lo sozinho Sinto ao de leve os pés no chão Estás a um metro, não estranhes então Salta bem alto, que eu cá do fundo Rio e choro tudo num segundo Posso passar por ti sem olhar Fica entre nós, não deixes andar Vou voar, se queres Quem sou eu para julgar? Não me estudes a mim Sou tão normal, não me quero assustar Eu quero assustar Eu quero assustar Eu quero assustar Ou vou lá, se queres, quem sou eu para julgar Não me estudes a mim, sou tão normal, não me quero assustar Ou vou lá, se queres, quem sou eu para julgar Não me estudes a mim, sou tão normal, não me quero assustar Eu vou lá, se queres, quem sou eu para julgar Eu vou lá, se queres, quem sou eu para julgar